O que foi que eu fiz pra você? Mandar o zoom aqui e me empreender. O que foi que eu fiz pra você? Mandar o zoom aqui e me empreender. O assunto de hoje é pensão alimentícia, exatamente. É, rapaz, o negócio ficou ruim aí para Anderson Nation, exatamente. Anderson Nation aí se meteu no negócio de pensão alimentícia, não sei, gravido a mulher, né? O menino já tá com cinco meses e a mulher quer pensão, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E parece que a pensão tem que ser paga desde que o menino tá na barriga, não sabia disso não. Eu achei que o Nation estava devendo só cinco meses de pensão, mas não. Parece que a pitou, a mulher vomitou, tem que pagar a pensão do menino já. É um negócio assim, mano. E o Mafe tá indo, o Mafe é indoidou aí, diz que não quer pagar tanto e a mulher quer tanto. Mentira, a mulher parece que não quer pensão, gente. A mulher só queria o reconhecimento paterno de Anderson Mafe. Mas aí acabou rolando umas histórias aí de maus tratos com ela e ela não aceita abuso de jeito nenhum. Bem, essa história eu vou contar pra vocês aí de Anderson Mafe e a mãe de um filho dele, o único filho dele, rapaz, tá certo? Pra vocês. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente tá voltando aí com tudo pra vocês aí. Fofoca por cima de fofoca, tá bom? Canal Tropa da Fofoca pra vocês. É... Vamos pro vídeo então? Vamos pro vídeo? Roda o vídeo aí então, vai. O que foi que eu fiz pra você? Pois bem, gente. Essa aqui é a Andriele, né? Mãe do filho de Anderson Mafe e hoje ela resolveu botar a boca no trombone. Olha só o que ela disse. Bom dia, meus amores. Eu estou sumidinha, pois eu estou um pouco mal. Eu estive um final de semana maravilhoso, porém o inimigo é sujo e trabalha com pessoas de caráter duvidoso, que faz você se sentir humilhada e com vontade de desistir de tudo. Não é bom você demonstrar que está fraquejando ao seu inimigo. Porém, eu estou cansada de engolir sapos e humilhações. Vamos ver o que ela disse então? Agora vai ser agora a mãe do filho do Anderson Mafe e Falando, gente, ó. É um efeito aqui, né, pra tapear, porque eu tô arrasada, né, assim. Porque, assim, não é de hoje, tá, gente? Já faz dois meses já que eu venho me escutando calada, né, sofrendo pressão psicológica pra aceitar uma coisa e outra. Porque minha intenção nunca foi isso aqui, tá? Minha intenção sempre foi reconhecimento paterno, né? Segundo ela, a intenção dela nunca foi dinheiro, e sim que o Mafe reconheça o menino como pai. Mas ele já reconheceu, né? Ele levou lá pra casa dele e tal, reconheceu. Até aí, até aí, um a zero Mafe, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer já, né? Então, é muito desgastante. Você tem que ter filtro do que você vai falar, porque senão outra pessoa chega, lhe humilha, lhe bota pra baixo, faz você se sentir a pessoa mais interesseira do mundo. E você... É... Não vou opinar, não, porque... Porque esse caso aí que acompanha os podcasts aí, ele mesmo já avisou que... Que tem, é... É isso de... De chamar pessoas de interesseira. Uma coisa assim, né? Ele... Ele avisou uma coisa dessa no podcast aí, ele tem... Ele tem seus traumas, né? Um mês. Você sabe o seu valor, você sabe que você não é esse. E eu sei que eu não sou essa pessoa, porque se eu fosse isso... Eu já tinha ido adentro nesse assunto muito. Tem gente, eu vou mostrar uns áudios aí, ó. Cadê o áudio? Vai ter duas festas aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Eu sou o pai e eu tenho o direito sim de fazer uma festa separada. O filho é meu. Ah, que tu não pega ele. Primeiro, o menino é novinho, não tem nem noção de nada. E ele é muito apegado a você e ele chora muito. Beleza? Eu não tenho tempo pra pegar o menino, eu não sei cuidar de menino. Eu acabei com Larissa, tá bom? E não tenho condições ainda, ainda, de pegar o menino pra passar uma semana. O que que tem a ver, terminei com Larissa mesmo? Olha, eu não posso pegar o menino, eu terminei com Larissa. Hã? A Larissa tem que pegar o menino agora? Hã? Oi? Fechou, porque eu tenho que trabalhar muito pra pagar a casa que eu dei, tá certo? Pra o menino, tá certo? Porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro, tá bom? Fechado? Eu não sou tu que fica na internet citando que eu sou só o genitor, que isso e aquilo. Mas eu me fodo arriscando minha vida em casa de show, em festa de rua, em tudo quanto é canto, tá? Pra dar tudo do bom e do melhor pros meus filhos, tá? Olha o que tu tá falando. Olha o que tu tá falando. Olha o que tu tá falando. Ai que eu ando de ônibus porque... Ai que eu ando de ônibus porque eu não tenho condições ainda de Uber. Eu fui o primeiro a dizer a Dan. Eu tenho um print aqui. Dan, ela tá andando de ônibus, pô. Resolve aí por favor. Porque eu mando ele dar o dinheiro a tu. Entendesse? Vamos lá. Tem uma conversa aqui que eu não consigo ler direito, mas é mais ou menos assim ó. Você pode fazer o que quiser, menos divulgar algo com a imagem dele. Ai ela disse, tá certo. Ai ele disse, de busão não. Fala comigo quando for sair com ele. É, então ele se pôs ai a ajudar ela quando for sair com ela, né? Quando sair com ele. Né? Nesse caso ai o Naife tá certo também. Vou concordar com o Naife, tá certo? Eu tô dando minha opinião aqui, tá gente? Tô passando pano pra ninguém não, tá? Nesse caso ai, o Naife provou que quis ajudar ali ela. Então, dois a zero o Naife, certo? Dois a zero, mas ele tem uns deslizos ali na fala, eu acho que da Larissa ali. Não tem nada a ver se tá a Larissa. Né? Eu acho que a partir do tempo também. É, pode ser que ele, né? Mas também se o cara não quer mano. É só eu forci ela, eu não insistia não. Ela mesmo já falou isso um dia, né? Que não ia forçar ele a pegar o menino. Mas parece que ela tá forçando um pouco ai a barra, né? Vamos ver mais aqui. A juíza, a juíza não mandou, tá certo? Eu pagar a pensão. Eu quero muito pagar a pensão. Agora, que juíza é essa que não manda o pai pagar a pensão do filho, mano? Eu conheço muita gente que queria essa juíza, hein? Que é no valor de sete mil. Eu acho que é sete mil, né? Agora também, da onde foi que essa juíza disse sete mil? Assim, né? Pelo menos aqui na minha cidade. É o que eu entendo, tá gente? Trinta por cento. Negócio de pensão, é trinta por cento. Vamos lá, trinta por cento. Só que é dividido pros filhos. Se ele tiver três filhos, é dez pra cada. Né? Ele tem três filhos. A menina ainda não nasceu, né? A Maitê. Mas o Eduardo não vai colocar ele na justiça, porque a Eduardo já deve ter voltado pra ele. Mas vamos lá. Trinta por cento. É... Eu tô falando aqui baseado na lei, tá gente? Que eu conheço, do meu conhecimento. Ou seja, seria dez por cento pro menino, dez por cento de Maitê e dez por cento da Sofia, né? Só que a Sofia mora com a mãe, tem um padrão de vida totalmente diferente do menino. Né? Então, eu acho que o juiz já poderia dar uma porcentagem maior pro menino por conta do padrão de vida que a irmã tem. As irmãs, no plural, tem e ele não, né? Talvez o juiz poderia até dar mais pra ela, uns vinte por cento aí, pra ela, pela condição dela, que ela poderia provar na justiça, com a condição dos irmãos dele, né? Filhos de Meife. Mas vamos colocar dez por cento, tudo de Meife. Sete mil... Sete mil reais... Seria dizer que o Meife ganha setenta mil reais por mês. O Meife com cinco maves daquela. Mansão. Será que o Meife tira setenta mil reais por mês? Não sei. Mas... Eu quero muito pagar, só que a minha advogada não quer deixar eu pagar. Fuxou? Tem mais produção? Esse áudio aí que eu deixei, não foi? Eu não ia falar sobre isso. Até porque... Feito eu sempre falei. Isso não me leva a nada, né? Porque... A maioria vão defender ele, né? E dizer que sou biscoiteira e isso e aquilo. Mas enfim, veja só. Eu tô cansada, gente. Eu... Eu tive problema de depressão na gravidez. Então... Eu fiz... É assim... Compleamento com algumas psicólogas na gestação e disse... É... Não guarde pra você. O que faz mal pra você, despeje em quem fez mal pra você, né? Só que enfim, eu já guardei tanta coisa. Se eu pegar o Isalde aqui... Do dia que eu comecei a falar com ele, pra ele reconhecer a Adria... Até hoje, vocês ficam horrorizados com as palavras que ele usou comigo. O que ele ensinou pra mim. Beleza. Aceitei um acordo com ele. Aceitei. Por conta que... Eu não tava interessada nisso dele, né? Eu tava interessada que ele reconhecesse o menino. E desse a atenção... Então eu fui questionar... A... Por ter duas festas. Beleza, ele tá certo. Ele pode fazer a festa... Sozinha. Eu não... Não era pra mim ter questionado. Mas eu questionei. Sabe por quê? Porque quando a gente fez um acordo... E o acordo entrou... A festa de um ano... Eu disse... Olha, tu sabe que eu não tenho... Essas condições todas... De fazer um festão... Como todo mundo espera. Então vamos fazer assim... Tu convida quem tu quiser... E eu convido quem eu quiser. E a gente faz uma festa junto. Não, beleza. Passou-se. Por que ele aceitou? Porque eu tinha que ficar calada... Escutando tudo que ele falava de mim. Tudo que ele me insinuava. E... Mostrar aqui que ele é a melhor pessoa. A partir do momento... Esses dias que eu postei... Que ele é ausente na vida do menino... Né? Ele já disse que não ia mais fazer festa comigo. Que ia ser duas festas separadas. Beleza. Ele tá certo. Eu questionei. Só que já que ele entrou... Querendo me humilhar com outras coisas... Beleza. Eu vou... Deixa eu só deixar claro aqui pra vocês, tá? 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 Mas é humilhação. Vamos ver... O que é que o Leif disse? Nenhum. Nenhum. Porque tipo... Nem pensão tu tá pagando. Feito... Tu mesmo falou que a tua advogada não... Não deixou tu pagar. Pô! Tu vai pelo teu filho ou pela tua advogada. Porque eu deixei de ir pelo meu advogado... Pra aceitar um acordo contigo. Deixei de ir... De ir adentro na justiça. Porque eu poderia ganhar o retrocesso. Retrocesso... Meu filho... Eu vou dar um conselho pra essa mulher, mano. Meu filho... Resolve essas coisas na justiça mesmo. Porque senão tu vai ficar se humilhando aí na internet. Vai ficar ouvindo coisas que você não quer. Senão a gente tem que ter pressão. Né? Tem que ter pressão. Então na justiça... É tudo contadinho. É tudo administrativo. O Leif mesmo já falou que prefere pagar pensão. Então não tem porque ficar com esse chororô. Esse badalário. Página de fofoca. Se você tem depressão. Se você guarda tudo aquilo que... Se você vai ouvir muito comentário ruim. Né? Então é melhor... Na justiça mesmo. Mas agora tem que pegar... Agora você tem que... Botar um contador aí, né? Não é só um advogado não. Um contador pra saber certinho... Quanto ele ganha por mês, né? Tanto ele como o empresário dele também, né? Porque aí se você for só na... Na falação aí, você... Sai perdendo, minha filha. Sai perdendo aí. Sete mil... Sete mil é o que o Leif dá ali pro... Pro mendigo, mano. Sete mil é o que o Leif joga de moeda na rua. Pro... Pro meninozinho do sinal. O dono da casa deixou a casa por duzentos e setenta mil... Por causa de mim, né? Que ele viu meu desespero todinho. E ainda deixou pra tu pagar a casa em três vezes. Tu não pagou a casa toda, não. Ah, eu dei uma casa. Não, tu não terminou de pagar a casa. Tu dividiu a casa em três vezes. Então, para de querer humilhar os outros. Por favor. Porque... Ah, mas aí ele tá certo. Não importa a forma que ele vai pagar. Ele não vai pagar. Se for de três meses, vinte vezes, ele tem uma casa, pô. Aí... Não tem o que questionar, não. Mas, enfim... Essa parte aí ele tá certo. Não importa a forma que ele vai pagar, ele tá dando uma casa pro menino. Seja lá onde for a casa, ele tá dando, certo? Se ela tá reclamando do local, aí é outra coisa. Mas esse negócio de... Ah, porque você tava aí três vezes. Eu acho que isso aí não tem nada a ver de reclamar, não. Eu não falo mal de tu. Eu nunca disse nada contra tu aqui. Né? Porque eu podia chegar aqui e contar tudo que recorreu aqui no passar do tempo. Que eu sofri, o que eu deixei de sofrer. Mas eu não quis. Porque eu não preciso disso. Ah, tu cresceu por causa de mim. Beleza. Tá certo. Só uma parte que ganhei seguidores por causa de tu. Mas ficaram aqui pelo meu jeito de ser. Não porque... Ai, eu me... Eu fico me engabando porque teu filho fulano. Não. Eu sou uma pessoa boa pra quem tá ali. Eu acho que não, velho. É porque a gente fica aqui, porque a gente sabe por uma hora vai acontecer isso. A gente já sabe uns capítulos da novela que vem. Né? A gente já conhece como é nejo e tal. Mas já... Uma hora essa mulher vai... Vai estourar, mano. Essa mulher não vai aguentar ficar calada, né? É por isso que a gente fica aqui. Porque a gente sabe que a fofoca vem. O que o público quer é a fofoca. Entendeu? O público não quer saber se ela tá fazendo um joguinho. O público não quer saber se ela tá fazendo um joguinho. O público não quer saber se ela não quer ver tigrinho. O público quer ver a fofoca. Aí a gente sabia já... Eu já sabia que uma hora ela ia estourar e ia contar tudo, né? Eu já sabia disso. Tinha certeza. Porque a primeira mãe do filho dele, a Eduarda Drew, já fez isso também uma vez. Eduarda Gutierrez já fez isso. Ainda não fez com a Maitê. Mas tentou fazer. Mas aí só que o público ficou do lado do Neyf. E aí ela acabou perdoando o Neyf. Aí ela... Quanto mais ela critica o Neyf e vai perdoando, mais o povo tem ódio dela, né? É assim que funciona com a Eduarda Gutierrez. E agora você, aí também... A gente já viu aí como foi o Badalaio. E olha, fazendo o que tu quer. Se a pessoa sem querer sair do lado, a pessoa já não presta, já vira teu inimigo. Então por isso que eu virei teu inimigo. Ah, tu tá perguntando do meu dinheiro. Não tô perguntando do teu dinheiro, não. Você, vou deixar aqui o Pri, que você questionou eu andando de busão com um menino. Só que eu mostro minha realidade aqui. Eu não vou mostrar que eu tenho carro, que eu tenho dinheiro, que eu tenho isso. Se eu não tenho, tá certo? Você questionou andar de busão com um menino. Se você acha que isso é vergonhoso, é desonroso pra você, né? Você pega e dê um carro a ele. Um carro popular aí, mais em conta, segundo a mão, né? Pra ele não andar de... Ah, esqueci! Que você não vai fazer isso. Porque você disse na minha cara que não vai dar algo a mais do que isso. Pra meus filhos não desfrutar o que você dá ao menino, né? Então é isso. Então não venha... Rapaz! Não vai fazer nada. Porque tudo que tu tá fazendo é direito do menino. Tudo que tu ainda vai fazer, né? Porque tu não tá começando a fazer nada, né? É direito do menino. E outra. Agradece ao meu advogado por tu não perder o dinheiro da casa. A primeira parcela da casa pelo pé. Porque tua advogada pensou que ia me prejudicar, né? Do jeito que ela botou lá que eu queria a casa porque eu queria. Não anexou os documentos da casa, né? Enfim. Não explicou a situação. E a justiça... E a promotora não assinou, não homologou porque ela queria uma casa melhor. Tu tá se gabando porque me deu uma casa. A promotora disse que a casa não tava no padrão ideal. Mas eu, por não ter interesse, né? Falei com o meu advogado. Vai, Mael. Marca lá uma audiência com a promotora. Explica direitinho como esse povo é complicado tudinho. Pra gente... Tá aí, né? Tem mais produção. Uma audiência com a promotora. Explica direitinho como esse povo é complicado tudinho. Pra gente conseguir a casa, meu advogado foi lá, recorreu, levou os documentos, explicou tudinho. E a gente ainda tá esperando. Meu advogado foi hoje, de novo, tentar fazer que ela assine. Pra eu poder ficar com a casa. E pra poder começar a receber a pensão. O pessoal... Ah, porque o povo acha que tu tá rica. Eu não tô rica não, gente. Eu não recebo, não. Eu não recebo pensão ainda, né? Que não é a pensão minha. A pensão é do menino. Mas eu não recebo a pensão. E outra... Se precisar de fralda, leite, massa, alguma coisa... Eu tenho que dizer de quanto... A quantidade de conta tá precisando. Pra mandar pra ele. Pra ele mandar a quantia certa. Então, tudo que eu tenho aqui... É pelo... Pelo que Marcela... Que eu tenho que agradecer muito por ela ter entrado na minha vida. Tá conseguindo... De publicidade pra mim. Não pelo dinheiro dele, não, gente. Tá certo? Porque... É a Marcelinha mais, ó. É a princesinha mesmo, filho? Será que é ela? Justiça de que o menino precisa ter o mesmo padrão de vida que ele. Mas pra ele não. Porque se o menino tiver um padrão de vida que nem ele. Meus outros dois filhos também vai ter. Então, pra ele isso não é válido. Porém, eu não quis estar de briga com ele. Então, aceitei esse acordo aí com ele. Que quem tá saindo prejudicada sou eu. Não. Meu filho, meu... E muito, e muito. Você tá vacilando, garota. Você tá vacilando. Não era pra você... Não era pra ter ido nessa onda de... Ai, porque meus dois filhos vai aproveitar. Quando o menino se envolveu com você, ele sabia que você tinha dois filhos. Então... Eu acho que você tá vacilando aí, viu? E aí, gente? Comenta aí a mais caprinha de vocês aí. Meu filho que tá saindo prejudicado. Porque não tem amor e não tem o luxo que ele diz que o menino tem. Vocês vêem aí meu dia a dia. Vocês vêem aí o que eu posto, o que eu deixo de postar. Eu quero que vocês me digam qual é o luxo que ele proporciona pro filho dele. Me diga. Porque se tem uma pessoa aqui cheia, que de presentia, que pergunta por ele, é Dan Maltas. Que é o assessor dele. Esse é o único. Como é a história? Menino, toda vez que eu abria a caixinha aqui, todo mundo perguntava. Fulano é ausente, falano é presente, sei o que. Nunca respondia. Nunca. Mostrei a Marcela, minha assessora, nunca respondi. Cheguei a dizer pra ele mesmo, pra Dan. Ó, o povo pergunta, pergunta, pergunta isso e aquilo. Ó, tem umas mensagens aqui, dá pra gente ler, ó. Antes, tô precisando que você mande o dinheiro para comprar os remédios que o médico passou e os remédios que eu não gosto de deixar faltar, a compra e compra fralda. Aí ele disse, a pensão, aí ela disse, a pensão, não, eu consigo ver aqui, mas acho que você vai conseguir ver aí fora, tá gente. A pensão, faltou, que você só vai mandar, não entendi. Aí ele disse, quanto você precisa, se você puder mandar 400 reais, como você sabe, eu vou comprar fralda. Meu pix, ela passou até o pix lá, ó. Ela passou o pix lá, ó. E aí, depois da lixinha, mandou um ponto de interrogação. Ô, meu Deus do céu, tadinha. Vamos ver aqui mais o que. Mas eu não vou entrar nisso, beleza. Quando foi, acho que semana passada, que eu entrei nesse assunto, falando sobre isso. E mesmo assim, justifiquei que você trabalhava, que você fazia conteúdo de aquele outro, né. Não falei mal de você, nem nada, né. Justifiquei e respondi. Simplesmente. Você dizendo, ah, por causa que... Como foi que ele disse? Não, eu vi que o menino tava doente. Mentira sua, vou deixar o print aqui, ó. Eu que fui atrás de você, pedi dinheiro a você pra comprar um remédio pro menino. Que você não veio perguntar pro menino não, tá certo? Deixe de ser mentiroso. Que eu questionei o valor da casa. Eu nunca questionei o valor da casa. Eu não pedi um acordo de casa, entendeu. Você que me ofereceu a casa, viu. Pra eu não entrar na justiça contra você. Porque você sabia que se eu pedisse o retroativo de tudo. Meu advogado tinha deixado você ciente de tudo do que ia acontecer. Então, por certeza, sua advogada deixou você ciente do que você podia perder. Então, você foi e ofertou a casa. A justiça aqui falou. A casa tem que ter isso, 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 aquilo. Pra poder ser aceita. Então, a gente correu atrás de casa. Você estimulou um valor de casa ciente e tanto. A gente correu atrás de casa. Sua irmã viu que não tinha. Onde tinha era lugares meio que perigosos. Lugares que não chegava carro. Enfim, né. Mas aí a gente acertou a casa. A casa foi 280, não foi 300 mil noios. Desde ser mentiroso. Tá. E o homem abaixou a casa. Pra você. Viu. Por que não botar ela lá no mesmo condomínio, a bichinha. A casa pra botar ela e os filhos dela dentro da casa. Não. Você comprou a casa. Porque você sabia que lá na justiça que ia fazer você pagar. E dependesse do valor que ia fazer você pagar. Eu ia correr pra comprar uma casa. Com certeza. Pra colocar meus filhos dentro da casa. Então, não abra a boca pra dizer. Ah, eu coloquei os filhos dela dentro de uma casa. Não, não viu. Até porque tudo foi um acordo. E um acordo pra beneficiar mais você. Viu. Não venha me taxar de interesseira aqui. Que eu nunca fui. E você sabe muito bem disso. Viu. Você sabe que eu tenho prova de tudo aqui. Até sua advogada falou pro meu advogado. Que sua irmã tava atrapalhando tudo. Se trometendo nas coisas. Dando papitinhos. E aquilo. Entendeu. Só que a corda só arrebenta por mais nós. Mas quando se tem prova, a gente prova tudo. Viu. E foi eu né. O problema todinho foi a advogada né. Porque. Se ela tivesse fechado. No dia que a senhora foi lá olhar o imóvel. A senhora já tava no imóvel. Aí ficou pra lá. Ficou pra cá. Querendo diminuir o valor do imóvel. E fazendo problema com a documentação. Entendeu. Pra só ter ideia. Eu vim receber o dinheiro. O dinheiro não. Uma parte do dinheiro no dia 2. Uma parte do dinheiro. Vim receber dia 2. Aí depois já teve um problema. De. Depois que ele pediu os documentos. De novo. Novamente. Que a promotora não aceitou os documentos. Eu tive que mandar. Foi que a advogada. A promotora. Liberou. Entendeu. Aí quem causou esse. Esse problema todinho. Foi a advogada aí né. Que a senhora tivesse. Que a senhora tivesse. Não. Não diga que a senhora foi. Só disse. Não gostei da casa. Vamos fechar. Pronto. Tinha fechado. Você já tava no imóvel. Aí ficou essa complicação todinha. Querendo baixar o valor do imóvel. E não sei o que. Não sei o que lá. Aí pronto. Esse. Abaixei. Que ela disse que tem que fazer o. O. Eu acho que isso aqui é o empresário do Neife. Tá gente. Eu acho que é. Eu acho que é o Dan. Que ela citou né. Como é que se diz. Um documento aí que tem que é. A escritura. Eu baixei mais cinco mil do imóvel. Os trinta dias de aluguel que eu tinha. Que era mil e quinhentos. Eu perdi. Deixei pro rapaz pra ele. Justamente pra. Entregar o imóvel. Quando o meu advogado falou. É. Pra sua advogada lá. O que ele tinha em mente. E tudinho. Que ele ia fazer. Você disse. Ah não. Acho que é o advogado dela. O advogado dela. O advogado é doido. Tá pedindo isso e aquilo. Fui e conversei com o meu advogado. Vamos. Vamos ver qual é o acordo dele. Vamos chegar no acordo. E foi o que a gente fez. Chegou no acordo. Então não abra a boca. Pra falar. Ah. Eu vou colocar. Teus filhos numa casa. Não. Não coloque meus filhos nisso. Porque você só tá ofertando a casa. Por causa que a gente foi pra justiça. Tá certo. Não tem nada a ver de você fez com boa intenção não. Mas enfim. Mesmo assim. Eu agradeci. Fui grata a você. Agradeci a você. Agradeci a sua mãe. Agradeci a todo mundo. Fui grata a você. Porém. Você gosta. Você gosta. De humilhar. E botar as pessoas pra trás. Quando elas não lhe convém mais. Quando eu. Respondi a lá. Respondi a caixinha. Do pessoal. Caiu em cima de você. Você achou rir. E veio me humilhar. Né. Essa é a verdade. Vai. Outro negócio aqui. Pra quando eu for sair com ele. Eu vou deixar contigo. Porque é bom pra tu também. Aí quando eu pegar ele. Aí eu pego também. Vocês. Vou te mandar. A foto. Essas roupas que comprou. Foi Dan. Não foi tu não. Ele disse pra mim. Olha. Comprou as coisas pra ele. Vamos lá. Deixa aí no áudio. Pra todo mundo escutar. Não vai dar um bom do Samaritan não. E outra. Quem não quer conversa contigo. Sou eu. Porque eu sempre disse. Eu vou resolver com Dan. Sempre resolvo com ele. Nunca com você. E com a sua mãe. Já faz mais de um mês. Que ela não liga. Pra saber do menino. Então tudo que eu resolver. É com Dan. Né. Nunca foi com você. Eu fui falar com você. Só porque. Eu sabia que Dan tava operado. Aí fui pedir a você o dinheiro. Pra comprar o remédio. Mas nunca fui questionar você em nada. Né. Você que falou do ônibus. Eu nem respondi. Deixei pra lá. Né. Esse negócio da imagem. Foi porque. Antes eu nem tinha tanto seguidor assim. Eu fui tentar. Divulgar o joguinho. E sem querer. O menino tava comigo. Aí eu falei. O gordinho. Aí você veio me. Me questionar. Porque eu falei. Que o gordinho tava comigo. Mas eu sempre mostrei meus filhos aqui. Eu sou mãe. Eu posso postar a hora que eu quiser. Do meus filhos. Assim como você pode postar a hora que eu. Quando você quiser. Quando ele estiver com você. No off. Mas a partir do momento que você consegue. Começa a me humilhar. Querer me colocar pra baixo. Eu mostro a você. Que não é assim que funciona. Porque eu não vou falar aqui mal de você não. Acho que seu advogado. Seu advogado. Seu advogado. Seu. Assessor me segue. Ele vê aí. Eu falei de você apenas uma vez. Que foi quinta-feira passada agora. Porque faz tempo. Que todo mundo fica perguntando. 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 Eu fui dar uma resposta. E chamei você de genitor. Porque querendo ou não que você é. Porém. Eu sempre fui grata. O que sua mãe fez. Desde o começo. Agilizou o processo de tudo. E eu aceitei. Tudo que você tinha. Porém. Quando quinta-feira agora. Eu falei de você. Porque não faz tempo. Que eu falo de você não. Mal falo de você aqui. Eu nem toco no seu nome. Né. Porque isso não convém. A mim não. Agora. Você gosta de humilhar os outros. Demais. Porque eu não humilhei você. Não falei nada com você. Eu não trato nada com você. Eu trato tudo com o seu. Seu assessor. Fim de papo. Fim de história. Tá então. Essa é. A. Mãe da filha. Ney se arrumou. Olha. Veja. O que a Eduarda. Tem de. Né. E a Lari Boas. Mediana. Essa daí. Veio com aquele foguinho. Do filme. Da. Divertidamente. Né. Ela só. Ela só tem um foguinho. Na cabeça. Parece. Então. O Ney se arrumou. Pra ele. O Ney se arrumou. Pra ele. Se ele não tiver cuidado aí. É melhor. Né. Porque esse negócio de justiça aí. A gente vem casar. De. Muitos famosos. Né. Fazendo. Tragédia. Essas coisas. Ela também tem que se cuidar também. Né. Mas é isso. Mas o Ney. Vai ajudar. O Ney. Tem um coração bom. Às vezes. Ele só tá num dia quente. Talvez. Né. Mas o Ney. Meife. Dei uma moto agora. Esses dias. Pra um rapaz aí. Tal. E a moto. Deve ser mais de 7 mil. A moto né. Então. Com certeza. O filho dele. Deve ganhar mais de 7 mil aí. Mas é isso. Ela não pode ser besta. Mas também. Eu acho que o Ney. O Ney. Vai. Tem um outro comportamento aí. Eu acho que depois dessa aí né. Que a mulher botou a boca no trampone. E se continuar. Ela vai contar. Mais coisas aí. Eu achei também né. E é isso. É isso. Deixe seu like. Espero no canal. No próximo vídeo. O depoimento de Lance Leif. Esse vídeo que ficou muito grande. Mas no próximo vídeo. O depoimento de Lance Leif. Vocês vão ver. O que disse Lance Leif. Sobre isso tudo. Não perca.